Vamos embora! O Ripardo é mal, Budaguito! Can-gui-cia! A melhor suingueira do Piauí, papai! Reino Arrumadinho, alô Lucas Caneca ao Lanches, alô Pizza Boulder, rei do Tênis, alô Cabo Márcio, mistura fina! O Ripardo é mal, o Ripardo é mal Se eu boto devagar, você fica reclamando O Ripardo é mal, o Ripardo é mal Gangue-cia, gangue-cia, gangue-cia Pode ir sentando, pode ir sentando Pode ir sentando, pode ir sentando O dono do brega! Pode ir sentando, pode ir sentando Pode ir sentando, pode ir sentando, pode ir sentando Pode ir sentando, pode ir sentando, pode ir sentando Gastro de invocações! Pode ir sentando, pode ir sentando Alô Danilo Sandez Moral, meu gravador oficial estourado Como é que é, Zé? O Ripardo é mal, o Ripardo é mal Se eu boto devagar Ai, bebê! Cidade viva! O Ripardo é mal! Alô, Jelson, Bahia! Estourado! Senta, senta, senta! Vai, Jelson, cobra aí! Vai, 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 vai! Pode ir sentando, pode ir sentando Pode ir, pode ir, pode ir sentando Pode ir sentando, pode ir sentando Vamos lá, Swing! Estourou e não tem jeito 9406-7000 BR Produções Alô, Thiago, Estúdio Pint! O Ripardo é mal O Ripardo é mal O Ripardo é mal O Ripardo é mal